e vamos lá vamos lá pessoal terceira terceira não essa já estamos na quarta questão a quem fala aqui é o professor telmo e nós estamos trabalhando resolução de questões de eletrostática mais especificamente lei de couro e essa questão 4 agora é semelhante à questão 3 você perdeu ela dá uma olhada lá primeiro depois você volta aqui pra você você pra você poder entender como que funciona o esquema que para resolver veja bem duas cargas elétricas pontiformes separados com a distância de um metro e se atraem mutuamente com uma força de 360 até aí pela beleza se a distância entre as cargas fomentado em três metros a força entre as cargas passará de bom pessoal na questão 3 eu mostrei que dá pra resolver isso aqui matematicamente fazendo aquele esquema de fórmula e tal e aqui tem uma outra maneira de resolver então vamos lá duas cargas se atraem uma distância de que é de um metro se a distância vai aumentar três metros como vai ficar isso eu sei que a força ea distância são inversamente proporcionais mas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância a então eu vou pegar e fazer o seguinte vou colocar uma relação força e distância de um lado 360 quando a distância for um metro se eu for aumentando essa distância que que vai acontecer com a força se desse lado eu duplicar a distância o outro lado vai acontecer que a força vai ser dividido por quatro por isso que eu estava falando com vocês se vocês não conseguirem entender veja questão 3 para poder entender que é a partir de lá que a gente faz as contas substitui matematicamente prova então a força que vai ser 90 e se eu triplicar a distância de um aumentei para 3 que que vai acontecer com a força é o quadrado vai ser nove vezes menor então a gente vai pegar e dividir por nove essa força se a distância aumentou três vezes a força vai diminuir 16 vezes a força vai diminuir 16 vezes e se a distância aumentar cinco vezes a força vai diminuir 25 vezes sempre ao quadrado beleza então aqui ficaria 40 esse lado aqui vai ficar 22 né e esse aqui vai ficar 14,4 e assim por diante uma coisa muito comum eles mandam também mostrar um gráfico pessoal força e se eu traçar aqui os pontos cada pontinho e sua respectiva força a gente teria um gráfico desse jeito assim então pode ser pelo gráfico que ele também passa pra você e pergunte gente olha quando a distância for por exemplo 5 ou 3 metros qual vai ser a força aí você vai olhar no gráfico se tiver x e após deduzir que ele basta você que pegar a força dividir por 9 jóia mais uma questãozinha resposta então seria letra b ok então coloque aí o seu comentário que você achou dessa questão você entendeu se você gostou se você não gostou de dar um dislike se gostou dá um like importante que você esteja participando ok uma versão do hotel e até a próxima e até a próxima e aí 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 e aí